Olá, boa noite! Está no ar o Jornal de Blumenau dessa terça-feira, dia 1º de março. Confira os destaques da edição de hoje. Secretário da Defesa Civil de Blumenau ressalta os planos de contingência da cidade. Patrícia Amorastoni Sassi foi eleita a presidente do Colegiado de Assistência Social. Tem ainda as oportunidades de emprego em Blumenau. Essas e outras informações você acompanha agora no Jornal de Blumenau. Começamos a edição de hoje lembrando que a Defesa Civil de Blumenau segue se atentando aos planos de contingência para casos de emergência. O secretário da Defesa do Cidadão, Carlos Olímpio Menestrina, falou um pouco sobre como funciona esse planejamento. Nós já temos vários planos de contingência, já com protocolos bem definidos, dentro das cinco fases que a Defesa Civil Nacional trabalha, que é primeiro a prevenção, trabalhar de forma preventiva em todos aqueles locais com ações estruturantes e não estruturantes necessárias para evitar que aconteça. A segunda fase é a mitigação, quando não puder evitar pelo menos que se reduza o impacto desse evento, desse fenômeno. O terceiro é a preparação, isso nós buscamos permanentemente, através de ações simuladas, através de orientações, através de vídeos, através da divulgação que a própria imprensa faz, orientando e definindo as ações que cada um deve ter dentro da sua área de competência e responsabilidade. E as duas últimas, evidentemente, é o resgate e a reconstrução, a resposta e a reconstrução. Então, dentro dessas fases, nós estamos muito bem preparados. Eu acredito que também a população está bem preparada, já que Blumenau frequentemente tem enfrentado eventos climáticos. Mas nós temos que reavivar e não esquecer os ensinamentos que todas as tragédias nos trouxeram e estarmos sempre mais preparados para que, quando houver, quando nós formos acometidos de qualquer fenômeno climático, a gente possa reduzir ao máximo as sequelas que ele possa trazer. Mudando de assunto, nós lembramos que uma blumenauense foi eleita a presidente do Colegiado de Assistência Social da Associação de Municípios do Vale Europeu. Patrícia Amorastoni Sassi foi eleita pelo período de um ano. Ela destacou a importância dessa conquista para além de Blumenau, quando se pensa a capacitação de profissionais entre os municípios do Vale. Outra pauta bastante importante do colegiado é em relação à capacitação. Os 14 municípios se unindo e fazendo capacitação em conjunto, nós estamos elaborando a implantação do núcleo regional para capacitação permanente dos SUAS, identificando o que há de necessidade de capacitação e fazendo através de forma regional. O que isso acontece? A gente otimiza recursos, porque senão os municípios teriam que ofertar isso nos 14 municípios. Assim, a gente tem o apoio da ANVI, apoio institucional financeiro e faz a capacitação de forma regional, da uniformidade em relação às temáticas apresentadas e também a vantagem de otimizar os recursos financeiros, que sempre é bastante escasso e a gente precisa pensar de forma planejada. O Jornal de Blumenau faz agora um rápido intervalo e no próximo bloco você vai conferir as oportunidades de emprego oferecidas pelo Cine de Blumenau e as últimas informações sobre a vacinação no município. Não saia daí, mas já já estaremos de volta. Abertura 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 Abertura